Caso intrigante, execução em Trindade. A polícia prende quatro pessoas suspeitas de três homicídios em Trindade, aqui na região metropolitana de Goiânia. Os casos aconteceram em setembro do ano passado. Para saber mais informações, eu converso agora com o delegado Matheus Feitosa, o responsável por esse inquérito e também pelas prisões. Boa noite, doutor Matheus. Como tudo se deu ali, né? Primeiro que foram execuções, parece que uma pessoa até morreu, teria morrido por engano. E depois, como é que vocês foram prender esse pessoal a essa distância? O serviço de inteligência bateu pesado, né? Boa noite, doutor. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos. Exatamente. A polícia civil e através do serviço de inteligência, com o apoio da polícia civil e da polícia militar de Minas Gerais, acabou deflagrando essa operação e prendendo todos esses autores desses homicídios que aconteceram em setembro do ano passado em Trindade. A principal motivação, Douglas, seria pela disputa territorial de tráfico de drogas. As primeiras vítimas seriam dois adolescentes em que eles acabaram sendo assassinados por comprar drogas da facção rival. Na mesma semana, esse mesmo grupo criminoso foi para matar um outro desafeto. Chegaram na distribuidora, esse desafeto conseguiu perceber a situação, correu para o fundo da distribuidora. Mesmo assim, um dos autores entrou na distribuidora e matou o sogro dele, um senhor de idade de 60 anos, que estava trabalhando, sem nenhuma passagem criminal. Acabou morrendo de graça? Acabou morrendo de graça. Tanto é que depois disso, dois autores acabaram fugindo da cidade porque eles começaram a receber ameaça. Mas deixa eu ver se eu entendi uma coisa, doutor. Nesses dois jovens que foram mortos, ligação com o tráfico de drogas, mas eles seriam clientes do tráfico de drogas e teriam comprado de outro grupo criminoso? Eles estavam na região repassando, ali naquela região, na região sul de Trindade. A Bialzinho. Exatamente. Na região sul de Trindade eles estavam pegando droga com uma determinada facção, depois eles passaram a pegar droga com outra facção para revender ali no setor. Esse foi justamente o motivo para ter acontecido esses homicídios. Facções criminosas, disputa entre facções, tentaram aí, digamos que, tentar passar a perna, se é que se pode dizer isso, trocar de fornecedor e acabaram morrendo. E aí parece que eles fugiram, né? Esse pessoal, foram três presos, cada um estava para um lado. Como é que foi e onde que esse pessoal foi pego? Um dos presos foram presos na cidade de Trindade mesmo. O outro acabou fugindo para a cidade de Grão-Mogol, Minas Gerais, aproximadamente mil quilômetros de Trindade. A nossa equipe do GEH de Prontidão foi até a cidade, prendeu ele. O outro autor, a gente acabou não conseguindo prendê-lo, porque ele foi para a cidade do Marabá. E lá em Marabá a facção rival conseguiu encontrar ele e acabou matando ele lá por retaliação à morte dos dois jovens em Trindade. Engenharia criminosa é essa, hein? Parabéns para a polícia, parabéns para o GEH de Trindade, que conseguiu, além de desvendar toda essa história, ainda conseguiu localizar essa turma aí e passar o cadeado. Parabéns, e o doutor Matheus? Eu que agradeço, a Polícia Civil está à disposição, o GEH de Trindade também, a Regional de Trindade, estamos todos ali a pronta emprego para poder solucionar esses crimes e dar, pelo menos, um senso de justiça para a sociedade. Muito obrigado, doutor. Olha só o caso, hein? Era ali aviãozinho do tráfico de drogas, comprava, pegava droga com a facção, decidiu pegar com outra. Vai saber se o preço estava melhor, o que era, e é a facção que eles pegavam anteriormente, fica sabendo, vai lá e manda fazer a execução. E aí, de um desses aí, acaba até matando aí uma pessoa que não tinha nada a ver, estava no lugar errado, na hora errada, não tinha passagens e acabou morrendo. Só que não tiveram sorte, né? Porque a Polícia Civil foi buscar longe, uma aqui em Trindade, outra em Minas e o outro em Marabá, encontrou o destino lá que a bandidagem acaba encontrando quando não é presa. Tchau, tchau.